Música Meu nome é Alessandro Mateiro, amendoim. Estou aqui para competir no Rei de Búzios para defender minha coroa. Música Sou Tonio Bonfá, sou de São Paulo, sou conhecido como Totó. Compito na Master e vou brigar pelo título na categoria, sem dúvida. Meu nome é Vinícius Furtado Martins e eu sou de Búzios. Já tem um tempo, umas duas semanas, que eu mal consigo dormir só pensando nesse momento. Preciso ganhar o Rei de Búzios. O título tem que ficar em casa. O Rei de Búzios tem que ser Búziano. Música Come take a walk with me. I'm amazed, you're all alone. You're so beautiful. I can't remember when we first met so long ago. Was I there for you? I want to go. O Rei de Búzios. Em 2003, olhou com um aplauso. Já pode relaxar. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up. Been checking out on the prison bus. And this is in the apocalypse. This is in the apocalypse. Ooh-oh. I'll... Here we go. Obrigado.